A galera de Peão Sergipe, a galera de Própria, Passeiro Vito, Passeiro Raí Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Os seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Não tem que nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Nem sonho Nem sonho Nem sonho Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Os seus sonhos, será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Nós estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Se é Flávio Costa falando de amor O repertório mais gostoso e mais apaixonado Se for pra viver Que seja nosso som Ele te provoca pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo o charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letro posso recifrar Nesse jogo do amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu E eu não divido por três Não sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O nome dela é Reginaldo das Teclas O nome dela é Reginaldo das Teclas Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu E eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Não há disfarce nesse seu olhar E que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu descendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse seu olhar E que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu descendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu descendei os mistérios do seu coração 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 A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que o dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem julgou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou É com ela que eu estou Quem diria que o dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta calada, escuta e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem me enxugou as lágrimas, me fez sorrir Foi ela quem me enxugou as lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou 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 Recordações não param De adormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Ficou na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me avabora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não Ou não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me avabora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você E essa vai pros apaixonados Quando a proteção vem com a proteção que o seu veículo precisa A parceira Hollywood, vamos juntos A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite, a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas sei que pra dar certo essa é a minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite, a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas sei que pra dar certo essa é a minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Meu parceiro Johnny Parceiro Tioque do Paredão NN Tá sendo tardinho do boy Bora, seu menino Jota Seguros, meu parceiro Jefferson Jackson Moniadeiro Tem que respeitar o salão, meu senhor Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca Tem o mel que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é portal Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo É mortal Fecho os olhos Fecho os olhos Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eu sei Que tuas amigas Tão te amando Pra curtir Que tu tá se arrumando Pra sair Mas tá se maquiando A toa Porque vai borrar No primeiro gole Que você tomar Quando o Flávio Costa Começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Mundo do ar Meu parceiro Alisânio Tem que respeitar Faredão Marcos Lava Jato Faredinha L.E.E. Eu sei Que tuas amigas Tão te amando Pra curtir Que tu já tá se arrumando Pra sair Mas tá se maquiando A toa Porque vai borrar No primeiro gole Que você tomar Quando o Flávio Costa Começa a tocar Cê vai pegar o celular Se tu for beber Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Se tu for beber Não digita Não digita Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Meus parceiros Fernando, Marcos e Otavares A toda essa galera no supermercado Messias Feixoto Toca Flávio Costa A galera da Raquel e Confecções Parceiro Juninho, parceiro Vito, valem de RC Toca Flávio Costa Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se eu tô tarde Eu vou ter que engolizar com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre a toque aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas nunca aqui cê vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre a toque aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Esquema 7, o volume 6 Vem sofadinha, vem comigo, vem dançar É no balanço desse som que eu vou te conquistar Eu vou, eu vou, eu vou te pegar Vou sim, vou sim, vou fazer bem direitinho Preste atenção que agora vou te ensinar Se joga pra direita, se joga pra esquerda E se preparem agora pra mexer, quero ouvir Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o poposão Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o poposão Seu corpo quase nu que me faz ele irá Forró! Esquema 7! Seu corpo quase nu que me faz ele irá Sonhei contigo e quero chamar Seus órgãos meus não sei o que fazer Já fiz de tudo pra conquistar você Seu corpo quase nu que me faz ele irá Sonhei contigo e quero chamar Seus órgãos meus não sei o que fazer Já fiz de tudo pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão que me sufoca Não dá pra aguentar Hoje eu quero chamar todas as mulheres A na cabeça E a mulher que não tem onde Por favor, chega pra cá Coloca no bicho o beijo que começa a chamegar Vem e se liga nessa dança Esquema 7 e vai tocar E gacha, e gatinha Agacha, 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 agacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, 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 agacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Os pios dos seus cabelos Eu quero te enrolar Por favor, chega pra cá Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nós Só poder me dar Simbora Parece loucura Se você me deixar O meu coração Joga louco pra se ver Não dá pra esconder Não dá pra esconder Nessa paixão O chupante mais Eu não sei fingir Uma massa forrozeira De todo meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando o nosso Sexto CD Pra você Dançar E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega No meio do salão Agitam a galera Tirando o pé do chão Vire, mexe, vai Só nessa condição Jogando as mãos pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão E deixa o bobozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão Bate na palma da mão E deixa o bobozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão E abraço especial Mocinho, casar, o Edmilson E Miguel Alves E mais sucesso Alguém pra você Oh oh Esquema 7 Columbo 6 Puxa esse bolo E nada a você, claro As vezes saio na noite Bari, bari, bá Tomando umas e outras Bari, bari, bá Puxando umas garotas Bari, bari, bá Isso é chique, é nota 10 Aí no fim de semana Eu caio na zoeira Puxando o som Na maior O que eu sou Nota 10 Cursindo o som Na maior O que eu sou Nota 10 Aí eu faço O cavalo de pau O pinto certinho Mas eu tô moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa esse bolo E safonê Cê tá fazendo Esquema 7 Ao vivo Columbo 6 Balançar E até o chão Até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá Te descer até o chão Comigo assim Simão Simão Ela vem Querendo dançar Imagina o problema Que vai dar Chegou de mim E sai arrebalando Sem parar Todo mundo agora Está querendo me apopar Se liga Vigajinha Que aqui só tem animal Olhe do seu lado Já tem um cara de pau E se você provoca Não pode nem reclamar Desse jeito Nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso Continua Ho-ho É esquema 7 Volume 6 Puxa esse bolo E nadar Puxa o teclado O show está começando O povo já tá chegando É Vamos pra dançar O porro tá animado Ninguém vai ficar parado Vem se vale Vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Tá bom demais Samponeiro Cuxa o pole O pão cochila Não tá mole Vem para o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pão roda Vou te dar Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo Vai subindo Balançando Balançando O pobozão Tá gostoso Tá demais Vou latir com você Eu quero mais Eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso Tá demais Vou latir com você Eu quero mais Eu quero mais Viajar no teu prazer Vem mexendo Vem pra cá Tá gostoso Meu amor Vem mexendo Vem pra cá Tá gostoso Meu amor Eita safoneira coca Do Rio Alô meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquima sete Vem dançar comigo No volume seis Simbora Tava sozinho Na noite De rua de frente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso Tão lindo Coração É acendeu Tava sozinho Na noite De rua de frente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso Tão lindo Coração É acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você E adeus Eu te amo Te amo Te amo Te amo E esta canção Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade infelizando o fundo do meu pensamento Já virei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui E eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Esta canção quero dedicar especial a uma grande farmácia de Urbano Santos Que tem medicamentos de qualidade com preço, Carpharma Não pergunte por que eu vou embora Eu estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado, estou sozinho Se estou longe, fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça Não pergunte por que eu não preciso de você Não pergunte por que eu não preciso de você